Cléverson, de costas para a marcação, lindo drible do Cléverson, entrou na grande área, bonita jogada, ele errou, passe para o Willian, Pras soltou, Cléverson, Pras se recupera, falhou e se recuperou depois do goleiro do Vasco no lance incrível. Boa bola para o Eder Luiz, no mano a mano, meia lua, na linha de fundo, olha o gol do Vasco, Eder Luiz, o cruzamento Moreto, Elton e Diego Souza pediam na pequena área, Eder Luiz errou. Diego Souza, ótima bola, na direita, Eder Luiz na linha de fundo, bateu para o gol, Moreto pegou, defendeu Moreto, a finalização de Eder Luiz, Paulo César. E a chegada pelos lados, Luiz, que pode ser o forte do Vasco, dessa vez o Eder Luiz não foi egoísta não, da maneira que ele estava ali, ele tinha que ter batido para o Vasco. Eder Luiz, boa bola, lá vem o Vasco, para o Diego, falta, falta, e o Júnior Urso vai ser expulso, ele recebeu o cartão amarelo, cartão vermelho, recebeu o amarelo aos 4 minutos. Ele vai ser expulso justamente pelo mesmo tipo de falta, você está revendo a falta aí, ele fez a primeira no Juninho Pernambucano, foi advertido com o amarelo, e agora fez a falta no Diego Souza, não tinha outra alternativa para o Ava. O Havaí quer a vitória, para sonhar com a permanência na primeira divisão, boa bola, Eder Luiz, Diego Souza na grande área, bateu para o gol, Moreto, é escanteio para o Vasco. Mais uma defesa do Moreto, depois de muito tempo esperando uma vezinha, Moreto, bela defesa. Lá vem Vasco de novo, cruzamento, Elton tenta o giro, dominou a categoria, Diego, Moreto, Moreto defendeu o chute de Diego Souza. São os instantes finais do primeiro tempo aqui em São Januário, lá vem Felipe, aberto pela esquerda, faz o toque no meio da área, o chute do Diego Souza, Moreto. Moreto defende o chute de Diego Souza, mais uma defesa para a conta do Moreto. Vamos ver de novo, Diego, rápido, bateu para o gol, Moreto, é um goleiro muito grande, é muito alto. Boa bola, para o Elton de costas, a devolução para o Felipe, para o Elton de novo, para trás, o chute do Eder Luiz, para fora. Eder Luiz finalizou para fora, veja mais uma vez a jogada de pé em pé, Elton, Eder Luiz, Moreto olhou. Vem para a entrada da grande área Juninho, boa bola, lá vem Vasco com o Felipe, triplou, passou, bateu para o gol, goooooooooooool. É do Vasco, Felipe, Felipe com calma, categoria e muito talento. Felipe faz o primeiro, um para o Vasco, zero para o Havaí, Felipe levanta a torcida em São Januário. Felipe, vamos ver de novo a jogada, Juninho puxou para o meio, achou o Felipe, com calma, com categoria, o primeiro drible, o chute meio de pico. Felipe, sem chances para Moreto, um para o Vasco, zero para o Havaí. Paulo César Vasconcelos. Carlos, o gol não é importante apenas porque ele já coloca o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele mostra também o quanto é bom você ter jogador rodado, seguro, confiante e momentos de tensão. Falta do Dirceu. Mais uma vez, William Bonner, Fátima Bernardes. William, é torcedor do São Paulo, está mais tranquilo. Olha a Fátima como está tensa, ao lado do presidente Roberto Dinamite. Veja aí a falta marcada, Dirceu chegou atropelando o Elton. William, como bom marido solidário, botou a camisa do Vasco. Pode ser um bom momento na cobrança do Juninho. Moreto no meio do gol. Um, Vasco, zero Havaí. Autoriza o juiz, Juninho, bateu, passou pela barreira, Moreto. Moreto defende mais uma. William gostou. Bela estreia do Moreto. E ali de camisa vinho também, o Giovanni, né, Luiz? Que fez parte dos grandes times do Vasco. Fagner deixou, só que deixou para o Robinho. Léo Campos tocou para o Robinho. Éder Luiz. Léo Campos. Boa bola para o Robinho. E o Éder Luiz pediu para sair. Cai, sentindo dores, Éder Luiz. Está caído, Éder Luiz. Veja aí. Quarta-feira, com transmissão do EsporteV. O Vasco chega à semifinal da Sul-Americana. Joga aqui em São Januário. Contra a Laú. Contra a Universidade de Chile. E pode estar perdendo, Éder Luiz. Aproveita a interrupção. Você vai vendo aí o Éder Luiz. O Bernardo já vai se preparando para entrar. Vamos trazer rapidinho a classificação. Amanhã tem Corinthians e Atlético Mineiro em São Paulo. O Vasco vai a 65 com a vitória de hoje. Vai vencendo o Havaí. Corinthians tem 64. Fluminense tem 59. Figueirense 57. O São Paulo vai vencendo. Vai tirando a quinta colocação do Flamengo. E vamos aproveitar para trazer também a parte de baixo. O Havaí, último colocado. Vai ficando com 30 pontos. Podendo chegar no máximo a 36. Se mantiver o resultado, o Havaí chegará no máximo a 36. Olha o Ceará botando uma tremenda pressão no Cruzeiro. Até porque na outra rodada o Ceará enfrenta o Cruzeiro. Nesse jogo aqui, Luiz, a equipe do Vasco não diminuiu o seu ritmo. Mesmo tendo marcado logo o primeiro gol. Praticamente no início da partida. O Hélio Luiz não vai continuar. Vai entrar o Bernardo. O que é para o Vasco garantia de muita velocidade. Não tantas jogadas pelo lado assim. Essa torcida que aplaude aí a saída do Hélio Luiz. Se acostumou a ver o Vasco jogando muito pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Com o Bernardo, o time vai jogar mais pelo meio. Segundo tempo de jogo. Chegamos a 20 minutos em alta definição aqui em São Januário. Lá é o Bernardo participando do jogo pela primeira vez. Faz o cruzamento na direção do Eldon. Gol! É do Vasco. É o Tom de cabeça. Marca o segundo. É o Tom. Vasco 2. Havaí 0. Cruzamento do Bernardo. A primeira participação dele no jogo. Botou na cabeça do artilheiro Eldon. Eldon! 2 para o Vasco. 0 para o Havaí. Bem administrado pelo Vasco. O Vasco conseguiu a vantagem 2 a 0 e administrou muito bem. Olha o Moreto se complicou. Eldon bateu para o gol. Juiz não vai validar. Juiz dá a falta do Eldon. Torcedor do Vasco viu nesse campeonato brasileiro um lance parecido do Pras com o Osvaldo do Ceará. Olha só. Você achou falta, Paulo César? Não achei falta não, Luiz. Sinceramente, o Moreto se complicou. Melhor jogador do Havaí em campo. Se desequilibrou. E aí o Eldon para... O Elton reclamou muito do juiz porque o assistente estava perto e não marcou nada.